Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Após incêndio, os estúdios do Música Boa ao Vivo serão em São Paulo. O programa Música Boa ao Vivo, que está fora do ar desde 31 de julho, retornará nesta terça-feira, dia 28, no canal Multishow, diretamente de São Paulo. O musical apresentado por Isa foi cancelado por algum tempo, após os estúdios no Rio Centro, na Zona Oeste do Rio, pegarem fogo. No retorno do programa, a cantora terá como convidados Gilberto Gil, Ana Vitória e Nath Rutz ao Vivo, a partir das 20h30. A mudança dos estúdios aconteceu após um balão cair no dia 29 de julho, no telhado do pavilhão 3 do local, provocando incêndio. Os bombeiros foram acionados e não houveram feridos. Com informações no Famosos na Web, Ivan Aquino. Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube. Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube.